Música Bem, nesse tutorial nós vamos falar um pouco sobre criação de storyboard, sobre animatic, na verdade, como eu gosto de utilizar esses recursos, ok? Bom, primeiro eu vou mostrar a partir do Celtics como é que nós criamos um storyboard a partir de um roteiro já escrito, roteiro pronto. Nesse exemplo aqui, ele só tem 4 cenas, 4 cenários diferentes, e bom, como é que se faz isso? Depois que eu escrevi o roteiro, eu venho em script, adaptar para, adapt to, e eu tenho a opção aqui de storyboard, e aí ele adapta esse seu roteiro para um storyboard. Nesse aqui ele já tem criado um, vou abrir aqui, vocês podem ver que ele pega os planos que você cria a partir do teu roteiro, e você pode montar aqui acrescentando imagens, por exemplo, esses de baixo aqui, eles não estão ainda com imagem, então você pode adicionar uma imagem com esse botão add shot, e pode adicionar também um esquema de set de filmagem com a opção de add sketch, ok? Cliquei, cliquei ali para vocês darem uma olhada, e eu posso aqui montar um sketch, um set, enfim, só para vocês verem como funciona, mais ou menos assim que a gente trabalha. Salvei, e o meu sketch, o meu rascunho da montagem do set, ele já fica logo aqui abaixo da minha imagem de referência, da minha tomada. Bom, eu posso também pegar esse storyboard e posso gerar um pdf diretamente, porém, não fica muito bem formatado, assim. Para um storyboard impresso, eu prefiro até criar de outra forma mesmo, no Inkscape ou no Gimp, mas eu tenho a opção aqui de imprimir, imprimir para arquivo, e gerar aqui um pdf a partir desse storyboard, porém, como eu falei, ele não mantém exatamente esse... Bom, eu vou abrir aqui um roteiro que eu fiz, script, adaptar para, adapt to, por exemplo, roteiro de audiovisual, Enfim, mas vou colocar aqui o storyboard. Muito bem, e aqui, olha, ele colocou os meus... As minhas cenas todas, posso adicionar um... Por exemplo, um pão, uma... A minha formatação também, mas posso adicionar um sketch também, naquele mesmo esquema. Vou adicionar aqui alguns personagens... E por aí vai. Bom, fechei o sketch, pergunto se eu quero salvar, eu digo que sim. Eu prefiro usar para storyboard, por quê? Eu já prefiro, vou fechar aqui o Celtics, não salvar... Eu já prefiro ir trabalhando com desenhos, ou seja, vou abrir o Gimp aqui. Eu já prefiro fazer os quadros separados para eu jogar logo no editor de vídeo, E dessa forma eu poder... Já gerar um animatic. Vou mostrar esse processo para você, que é o processo que eu mais gosto de utilizar Para se montar uma animação. Bom, primeiro eu vou criar um novo documento. Vou colocar ele em um tamanho proporcional ao Full HD. Tenho aqui esse tamanho... Só que, eu vou fazer uma outra coisa aqui... Eu vou importar já um desenho que eu tenho... De... Grade de animação. Abrir como camadas... Eu já tenho aqui... Eu já tenho aqui agora... Essa minha referência, que é essa grade de animação... Combinar abaixo... Bom, eu tenho aqui... Vamos dizer... Esse fundo como padrão. O que eu vou fazer agora? Meu próximo passo... É... Para eu trabalhar com o Gimp, eu uso um plugin chamado GimpGap. Que é... Vou fazer algumas anotações aqui para ficar mais fácil. Eu trabalho com o GimpGap. O que é o GimpGap? Vamos lá... O GimpGap é um plugin... Para o Gimp... Para o Gimp... Para eu gerar... Animações... Para eu gerar quadros de animação. E ele me cria aqui... Esse menu vídeo... Que é o que vocês estão vendo aqui... Ele me gera esse menu vídeo... Onde eu tenho várias opções para se trabalhar com animação. Bom... Como é que eu instalo esse GimpGap? Vamos lá... Bom... Primeiro... Eu vou na central de programas... Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada... Se eu digitar aqui simplesmente Gimp... Gimp... E... Gap... Né... Tracinho Gap... Ele já me coloca aqui que é um pacote de animação para o Gimp... Então... Eu posso instalar esse pacote para o Gimp... Mais uma vez... Lembrando... É... Quando eu instalo esse pacote... Ele cria esse menu vídeo para mim... Então... É fácil de identificar... Vamos lá... Bom... Como é que eu trabalho aqui no Gimp... Para... Para utilizar esse plugin do GimpGap? Bom... Primeiro passo... É... Bom... Eu criei o meu documento... Importei aqui... A minha grade... De... De... De animação... Tem minha camada fundo... Meu próximo passo agora... É salvar esse documento... De uma forma... Que o GimpGap possa... Possa trabalhar... Como eu faço isso? Bom... Vocês vão entender... Primeira coisa... Vamos lá... Salvar como... Eu já criei aqui uma pasta... Story Gimp... Vou criar aqui... Um nome de arquivo... Mas esse nome tem que ser um padrão... São seis dígitos de zero... Onde... O primeiro quadro... Que corresponde... O primeiro quadro da animação... É o 1... Então... São seis dígitos... Porém... O último dígito... É o número 1... E na extensão... XCF... Que é a extensão do Gimp... Tá... Isso é muito importante... Salvei... Perfeito... Agora o que eu faço? Qual é meu próximo passo aqui... Para eu... Trabalhar com esse plugin de animação do Gimp? Eu venho na guia vídeo... Que é a guia do Gimp Gap... E eu tenho aqui... Duplicar quadros... O que eu vou fazer agora? Eu... Pelo meu storyboard... Eu sei mais ou menos... O número de cenas e planos que eu vou ter... Então... Vamos dizer que eu tenha 10... Ok... Então... Olha... Vou duplicar... Esse arquivo inicial... Dez vezes... Ele já gerou isso para mim... Agora eu vou fazer uma outra coisa... Que é voltar nessa guia vídeo... Ah... Vamos lá... É... Configuração das cascas de cebola... Eu gosto de usar o bidirecional duplo... Vamos lá... Opacidade ascendente... Cíclica... Essas opções tem que estar ligadas... Quadro de referência ao menos 1... Que é o quadro anterior... Tá... A posição da pilha... Posição 0... Ou seja... A casca de cebola vai estar sempre abaixo... Da... Da camada de desenho... A opacidade dela... Eu vou colocar 50%... Da posterior... Se eu fosse usar 50% também... Modelo de seleção... Todas visíveis... E vou habilitar as opções... Criar automaticamente a casca de cebola... É... Quando você for salvar a sequência de imagens... Para um outro formato... JPEG ou PNG... É interessante... Que elas apaguem as cascas de cebola... Então olha... Nós temos aqui... Essas opções habilitadas... Tá... Opacidade... Todas as camadas visíveis... Opção de cíclica... Ascendente... E o bidirecional... Ah... O quadro de referência ao menos 1... Perfeito... Então agora... O que eu faço... OK... Ele criou as cascas de cebola... Para mim... A gente pode ver que tem uma camada... Logo abaixo aqui... E eu já posso começar... Desenhando no Gimp... Vou escolher uma cor aqui... Azul... Por exemplo... E bom... Enfim... Vamos começar... Fiz o primeiro desenho... Certo... Posso vir em vídeo... E ir para o próximo quadro... Ah... Aqui... Como a gente pode ver... Olha o que aconteceu... Como a camada da casca de cebola está abaixo... Isso é interessante... Eu não estou conseguindo visualizar ela como referência aqui... Então... Fiz errado... Como é que eu faço para consertar isso? Volto em vídeo... Casca de cebola... Configurações... Quadro de referência ao menos 1... Ok... Posição na pilha... Posição 1... Para ela ir para cima... Ok... Vou para garantir... Volto em casca de cebola... Criar e atualizar... Atualizou... Ok... O que eu vou fazer agora... É... Vídeo... Ir para... Próximo quadro... Já tem aqui minha casca de cebola indicando... Vídeo... Ir para... Próximo quadro... E aí eu vou desenhando... E assim eu vou... Ir para... Próximo quadro... Eu vou agora... Desenhando toda a minha sequência de animação... Se for uma sequência de animação... Mas poderia ser... No nosso caso aqui é um storyboard... Mas eu já estou mostrando para vocês o processo... De aproveitar esse recurso do... Do Gimp... Para se gerar também uma sequência de animação... Tá... Mas no caso aqui... É... O uso seria para montar um storyboard... Ou um animatic... Tá... É... Vamos lá... Ir para... Próximo quadro... Enfim... Eu não vou avançar muito... Ir para... Próximo quadro... Mas eu poderia navegar de uma forma diferente? Poderia... Se eu vier na guia vídeo... E ir em reproduzir... Olha que interessante... Eu vou esconder essa barra de posição aqui... Porque ela me atrapalha... Por aqui eu posso navegar nos quadros... Olha... Que eu desenhei... E eu posso inclusive... Selecionar um que eu quero mexer... Ah... Quero mexer nesse... Cliquei aqui... Ele já altera aqui para mim... Tá... Então... Na verdade... Eu posso navegar por aqui... Escolher um quadro... Que eu queira mexer... E... Alterar aqui... Tá... É basicamente isso... Posso tocar aqui também... Tá... A opção de ping pong ligada... Ele vai e volta... Perfeito... E mais uma vez lembrando... Por aqui... Por essa guia... Eu posso selecionar... O... O... O quadro que eu quero... Tá... Navegar... Naveguei pelo que eu quero... Cliquei... Perfeito... Enfim... Posso navegar por aqui... E já trabalhar diretamente aqui... Feito isso... Nã... É... Utilizando o GimpGap... Para eu... Criar a minha sequência de quadros... O que eu posso fazer para exportar isso? Se eu voltar na guia vídeo... Eu tenho a opção de converter quadros... E aqui... Olha... Eu posso jogar... E salvar essa sequência toda... Como uma sequência JPEG... Vou fazer isso agora para vocês... Olha... Qualidade 90... Exportou a sequência para mim... Se eu vier na pastinha agora... Olha aqui... Eu já tenho... A sequência XCF... Que é a sequência que o Gimp utiliza... Para manter as camadas... Para mim... E trabalhar com o GimpGap... E eu tenho a sequência JPEG exportada... Dessa sequência de quadros... É basicamente isso... Não tem muito mistério em usar o Gimp... Para... Para se trabalhar... Com esse tipo de... De... De storyboard... E por que que eu gosto de criar o storyboard... Nesse formato... Né... Porque é o seguinte... Vou fechar aqui o Gimp... Descartar alterações... Ok... O storyboard nesse formato... Eu fazendo a minha sequência no Gimp... Ou no Pencil... Ou no Tupi... Que nós vamos ver... Eu posso aqui no Cadena Live... Importar a minha sequência... E aqui... Com a minha sequência de imagens importada... Eu posso já importar também... O meu vídeo... O meu áudio... Se eu... É... Importar aqui o meu áudio... Por exemplo... Bom... Vou pegar um áudio qualquer aqui... Mas digamos que eu quisesse... Essa cena 1... Do tamanho do meu áudio... Ou seja... O meu áudio é minha referência aqui... Para eu... É... Ter o tempo da minha cena... Por exemplo... Eu posso vir aqui... Diminuir... O tamanho dessa cena... Para... Eu ter exatamente... O tempo dela... Ou seja... O timing da minha cena... O tempo da minha cena... Eu já ter aqui no... Na minha construção desse animatique... Ou seja... Eu já aproveito os desenhos do storyboard... Por isso que eu prefiro desenhar o storyboard dessa forma... Como uma sequência de quadros... Porque... Eu importando ele no Cadena Live... Ou qualquer outro editor de vídeo... Eu posso já... É... Ter todas essas cenas em sequência... Como vocês podem ver... E aí... O que eu faço... Eu importo também... Os áudios referentes daquela cena... Para eu poder ter o tempo dessa cena... Para depois eu animá-la... Dessa forma... Me facilita... Vou mostrar agora para vocês... Outras formas de eu fazer... Esse storyboard... Eu poderia fazer também... Esse storyboard... Com o Pencil... Bom... O Pencil... É uma ferramenta de animação 2D... Porém... Eu uso muito para fazer storyboard... Também... Ele tem aqui... Uma guia... De camadas... Ou seja... De trilhas... Na camada acima... Eu vou fazer... As minhas... A minha sequência de animação... Ou meu storyboard... Enfim... Posso fazer qualquer coisa aqui... Né... É... Mas... Bem... É... Posso criar... Um novo layer... A partir dessa guia... E... A vantagem de usar o Pencil... Para se fazer um storyboard... Ou fazer uma animação bruta... É que eu posso... É... Trabalhar rotacionando a tela também... Coisa que no Gimp... Eu ainda não tenho... Né... Show... Como é que eu rotaciono a tela aqui... Eu simplesmente venho... Nesse ícone... Dessa mãozinha... Se eu apertar Ctrl... Eu tenho o Zoom... E se eu segurar o Alt... Eu rotaciono a minha tela de trabalho... Isso me facilita a vida... Na hora de criar um desenho... De criar uma... Um quadro... Um frame... Se eu quiser voltar a posição inicial... É só eu dar dois cliques... E ele volta a posição inicial para mim... Mesma coisa com o Zoom... Se eu segurar o Ctrl... Dou dois cliques... Ele volta para... Para o Zoom inicial... Ok... É... Então... A vantagem de se usar o Pencil... Que eu vejo na hora de criar... É... Ou vamos dizer assim... Uma animação bruta... E até uso mais ele para isso... Na verdade... É... Primeiro... Essa facilidade de se criar os quadros... De navegar também... Nessa... 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 Nessa área de geração de quadros aqui... E também essa facilidade de rotacionar a tela... Tá... Porém... Para eu ter uma arte mais interessante... Mais bonita... O Gimp... Me dá mais ferramentas... Então assim... Talvez para um Storyboard... Que você vai apresentar para um cliente... Seja interessante utilizar o Gimp... Para um Storyboard... É... Mais rápido... Ou... Uma animação bruta... Talvez seja interessante usar o Pencil... Por conta dessa facilidade... Que ele te dá de... 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 De rotacionar... E dar zoom na tela... Tá... Ou seja... Segurando a tecla Ctrl... Eu... Crio um Zoom em Zoom Alt... E a tecla Alt... Eu... Rotaciono a minha área de trabalho... Para eu poder desenhar... Mais uma vez... Para voltar a posição inicial... Eu mantenho a tecla Alt... Pressionada... Dois cliques... E ele volta para... Que eu dei... Três cliques... E ele volta para a posição inicial... Bom... Fazendo isso... Como eu faço para exportar... A sequência de quadros... Né... Se nós observarmos bem... Eu tenho aqui uma... Uma sequência de quadros... Esse aqui... É o meu Layer... Dos desenhos... Né... Da sequência... E esse meu segundo Bitmap Layer aqui... É o da grade... Tá... É onde eu... Importei essa imagem da grade aqui... Tá... Enfim... Feito isso... Eu posso... Exportar... A minha sequência... Como eu faço isso... Eu venho em File... Export... Image Sequence... E ele exporta... A sequência de imagens... Para o... Para o... Para o teu HD... E aí... Você pode importar... Essa sequência... No seu editor de vídeo preferido... No meu caso... É o Kdenlive... E aí... Fazer aquele mesmo processo... Ou seja... É... Trabalhar o tempo de cada cena... Né... Estudando já... Pelos áudios... Que eu já gravei previamente... Inclusive de locuções... Esse tempo de cada cena... Tá... Bom... É... Vou mostrar agora... Como eu faço isso... Criei um novo projeto aqui no Tupi... Vantagens de se usar o Tupi... É que eu tenho... Também... Várias camadas para eu trabalhar... É... Ele também é muito prático de usar... Eu tenho aqui já... Grades... Que me facilitam... É... E uma série de outras ferramentas... Mas assim... O mais importante aqui... Bom... A primeira coisa que eu faço aqui sempre... É diminuir... A suavização da minha ponta... 4 é muito... Eu coloco 2... Ah... Por exemplo... Eu posso fazer aqui... Já... Vou mudar a cor... Da minha... Caneta... Eu por exemplo... Aqui também é muito prático da gente... Trabalhar... Porque eu já tenho aqui... Todas as ferramentas necessárias... Para eu... Para eu animar... Enfim... É... Só para nós vermos aqui... As possibilidades todas... Do... Do... Do tupi... Bom... Como eu falei... O legal daqui... É que eu tenho... Eu posso criar outras camadas facilmente... E por exemplo... Vou desenhar aqui uma outra... Um outro objeto em cena... Para que a gente possa animar... Vem para aqui... Para esses frames... Ah... Vou fazer um desenho... Bem rápido aqui... Ah... Nada muito sério... Só para vocês verem... As possibilidades... Bom... Vamos lá. Só para poder a gente analisar bem mesmo, só para poder vocês verem a utilização da ferramenta. E aí eu posso rapidamente também ter um playback aqui. Olha, se estiver muito rápido eu posso diminuir o framerate. Vou colocar 12. E aí nós temos aqui um playback bem rápido. Então assim, vantagens de se usar o Tupi são essas, eu tenho ferramentas bem práticas para eu trabalhar a criação de um storyboard também, mais uma vez falando. Ou uma sequência de animações brutas. Posso rotacionar minha tela através dessa ferramenta aqui. Enfim... Parece não ser muito prático, mas também é uma mão na roda quando a gente precisa rotacionar. Então é isso, eu tenho aqui várias ferramentinhas que me são úteis. E mais uma vez, na hora de salvar eu posso exportar, exportar o projeto. Eu tenho algumas opções, mas a opção que eu mais gosto novamente é sequência de imagens. Para levar para o editor de vídeo. Então eu posso ter uma sequência PNG ou uma sequência JPEG. Tá? Bem prático de fazer isso aqui no Tupi também. Dessa forma. Bom, então eu fecho aqui essa parte de storyboard, animatic, story hill. Falando dessas três ferramentas. Quais são as três ferramentas que eu tratei aqui? O Gimp Gap. O Pencil. Pencil 2D. E o Tupi. Porém o Gimp Gap eu utilizo mais para um storyboard mais elaborado. Porque eu tenho ferramentas de desenho mais aprimoradas no Gimp. Embora eu possa fazer também animações brutas nele. O Pencil eu uso mais para fazer essas animações brutas. Mas coisas mais simples. E o Tupi eu gosto de usar para quando eu quero mais de um elemento animado. Ou seja, eu acho ele mais prático quando eu tenho na mesma cena vários elementos animados. E eu quero de repente desenhar tudo isso de uma vez. Então o Tupi acaba sendo para mim o mais prático para eu trabalhar. Tá? É isso. Vou falar um pouco agora sobre a animação Twin. É um tipo de animação onde nós escolhemos alguns pontos, alguns quadros chaves. Alguns keyframes. E o software calcula para a gente o intermeio disso. Ele calcula para a gente o intervalo todo. Na animação chamamos isso de intermeios. Ou seja, ele calcula todo o intervalo entre um ponto e outro. Bom, só que antes de falar disso, eu vou apresentar um pouquinho o Simfig para vocês. Como ele trabalha. Mas eu vou fazer isso já também criando os primeiros objetos da animação Twin aqui. Bom, enfim. Eu tenho aqui desse lado a minha barra de ferramentas. Vou indicar aqui para vocês. Com essa barra de ferramentas eu tenho várias opções de criação de objetos ou importação. Nós vamos trabalhar agora criando um círculo na nossa área de trabalho. E uma coisa importante é que assim que nós escolhemos uma ferramenta, por exemplo. Quando nós escolhemos uma ferramenta para criação, no caso aqui o círculo, ele está selecionado aqui agora. Nesse canto direito aqui eu tenho várias opções de criação desse novo objeto. O que importa para vocês entenderem nesse tutorial aqui é que eu posso criar um nome para ele. Um nome inicial. Eu posso ter a opção de criar uma camada circular. Ou criar o mesmo objeto, só que ao invés de usar uma camada circular. Usar a opção de criar região e criar contorno. O que é isso? Vou deixar a opção de camada circular para vocês verem. Quando eu crio um objeto, no caso aqui o círculo, com a opção de camada circular, olha o que ele faz para mim. Ele me criou aqui o objeto. Eu posso alterar o raio dele facilmente. Bem interessante essa possibilidade. Porém, se vocês analisarem aqui na minha janela de camadas, ele entende essa camada criada como uma camada circular. Ou seja, eu não posso editar os nós dela. Bom, para eu ter essa possibilidade de editar os nós desse objeto, na hora da criação dele, ao invés de eu escolher criar a camada circular. E para cada um deles, olha, no retângulo a mesma coisa. Criar camada retângulo. No polígono, criar camada estrela ou poligonal. No caso aqui do polígono. Mas enfim, eu prefiro escolher a opção de contorno avançado e região. Por que isso? Eu fazendo dessa forma, o Simfig vai criar para mim dois objetos. Vou inverter as cores aqui. Olha, onde a cor da frente é o contorno e a cor de baixo é sempre o preenchimento. Ele criou dois objetos, como vocês podem ver nas minhas janelas de camadas. Um é o objeto contorno e o outro é o objeto região, que no caso é o preenchimento. Qual é a vantagem de eu usar nesse formato aqui? Que eu posso animar cada um separadamente. E o contorno, ele sempre controla o preenchimento. Ou seja, se eu puxar ou editar os nós do contorno, ele vai automaticamente mexer nos nós do preenchimento. E a vantagem de usar essas duas camadas também é essa. Que agora aqui eu tenho, olha, os nós para eu poder manipular. Eu posso criar outras formas derivadas ou posso animar essas deformações também. Que é o que nós vamos ver já já. Enfim, o próximo passo para eu trabalhar no Simfig é eu agrupar os objetos dentro de um grupo. Antigamente o nome disso era cápsula, né? Nós encapsulávamos os objetos. Mas eles mudaram a nomenclatura. Então, eu seguro a tecla Shift, seleciono os dois. Vou agrupar aqui. Criei um grupo. Vou renomear esse grupo. Vou colocar... Círculo 1, por exemplo. Opa. Deixa eu pesteir aqui. Círculo. Ok. Só que aí o que está. Quando eu crio o meu grupo, ele cria já um controle para o grupo. Que controle é esse? Um controle de deslocamento. E de rotação. Desculpa. Um controle de deslocamento. E um controle de zoom. Só que se nós percebermos, se nós analisarmos aqui como está agora. Nós vamos perceber que o centro dos meus objetos está diferente do centro do grupo. Por que isso? O Simfig entende que o centro do grupo é sempre o centro da sua tela. E o centro dos objetos é a partir do centro do ponto onde você criou aquele objeto. Então, como eu unifico esses dois centros para facilitar a minha vida na hora de animar? Bom, eu venho aqui no grupo. No contorno, por exemplo. E eu tenho aqui... Essa aqui é a minha guia de propriedades de cada objeto após ele ter sido criado. Então, eu tenho aqui a origem. A origem, na verdade, é o pivô. Ponto central. Vou colocar zero. Enter. Zero. No eixo Y. Agora, ele centralizou o meu objeto. Em relação à minha tela. Ok? Posicionado o centro dos objetos no mesmo centro do grupo, fica fácil agora. Deu, por exemplo, movimentar o grupo inteiro sabendo onde é o centro de todos os objetos internamente daquele grupo ali. Bom, próximo passo. Qual é? Eu tenho meu objeto. Perfeito. Como eu animo esse objeto no Sinfig? Eu tenho várias formas. Uma delas é... Uma coisa para vocês entenderem do Sinfig é que ele trabalha com o conceito de camadas para tudo. Ou seja, cada nova transformação, o novo efeito que eu queira criar naquele objeto, ele vai ser uma camada. Esse efeito vai ser uma camada. E é interessante que esteja agrupado dentro de um grupo para ele não exercer esse efeito sobre quem está fora. Vou explicar isso melhor. Vou criar aqui um outro grupo de objetos. Dessa vez, vou criar um retângulo. Vocês vão entender isso bem agora. Olha, ele se encontra fora. Vou agrupar, contorno e preenchimento. Agrupei. Vou criar aqui retângulo. Vou mudar a ordem dele. Vou jogar ele para trás do círculo. É... Vou ajustar aqui um pouco ele mais para cima. Tá? Mesma coisa aqui, olha. Bom, se eu criar um controle de rotação, por exemplo, dentro do círculo, só o círculo vai girar. Se eu criar ele dentro do retângulo, só o retângulo vai girar. E se eu criar acima dos dois, os dois vão girar. Porque a hierarquia de controles é quem está acima exerce influência sobre os demais. Por exemplo, vou criar aqui. Cliquei com o botão direito. Nova camada. Transformar. Girar. Eu criei um controle de rotação. Olha, se eu mexer nesse controle agora, vocês notem que ele altera. os dois objetos. Por quê? Porque os dois objetos estão abaixo do meu controle girar. Mas, por exemplo, se eu jogar ele dentro da camada círculo, ele só vai alterar aqui o conteúdo desse círculo. Para vocês visualizarem isso melhor, vou até fazer uma coisa. Vou criar um zoom aqui. Vou utilizar uma outra ferramenta que vocês vão gostar. Que é, bom, tem o contorno selecionado. Esses ícones aqui de cima são de controles de nós. E eu posso não querer visualizar alguns controles como estou fazendo agora. Olha, habilitando eu visualizo ou não os controles. Vou pedir para visualizar o controle de edição de nós. O que eu posso alterar? Olha, a espessura do meu nó. Isso é muito legal para criar aqueles efeitos caligráficos. Posso, inclusive, adicionar mais. Como? Se eu clicar com o botão direito nesse nó, eu tenho a opção de inserir novo item. Olha lá. Tenho aqui, novamente, um novo controle de nó. Tá? Bom, agora fica mais fácil de vocês entenderem como funciona a rotação dentro de um grupo. Vou voltar a visualizar os outros nós. Não visualizar esse nó aqui. Bom, se eu girar agora, olha o que acontece. Só o círculo se move. Por quê? Só o círculo se move. Porque o meu controle girar se encontra dentro do grupo círculo. Ou seja, só quem sofre influência desse controle é quem está abaixo dele na hierarquia de camadas. Como ele está dentro do grupo, só dentro do grupo é que ele tem efeito. Se eu jogar novamente ele para fora, olha, e rotacionar, ele já exerce influência novamente sobre todas as camadas abaixo dele. Bom, entendendo esse conceito do CIFIG, fica mais fácil para nós entendermos como ele trabalha. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a ferramenta de animação. Basicamente, é só clicar nesse ícone do bonequinho. E eu posso agora, por exemplo, no quadro zero, olha, aqui eu ando nessa régua, da minha linha do tempo, é para qual quadro eu quero criar um quadro chave ou um keyframe. Então, no quadro zero, por exemplo, eu vou manter aqui mesmo. E no quadro, por exemplo, 13, e aqui eu visualizo também novamente em qual quadro eu estou, ou 13F significa 13 frames. Vou indicar aqui para vocês, olha. No caso aqui, 13F, o F é de frames. Tá? Aqui é a minha régua da minha timeline. E aqui eu posso navegar para a posição que eu quero. Aqui eu verifico a minha posição. Eu estou no 13F. E eu posicionei com essa linha vertical aqui. vocês podem, essa linha vertical, eu tenho noção de onde eu estou na minha linha do tempo. E agora, posicionado aqui, eu vou criar uma nova posição dessa animação. Vamos ver isso. Bom, estou no frame 13. que eu vou fazer agora, olha. Eu já visualizo aqui na minha linha do tempo, os dois keyframes, os dois quadros chaves. Isso é muito interessante. Olha, vou rotacionar mais um pouquinho, porque eu quero ele praticamente na mesma posição inicial. Por que isso? Porque eu vou criar um looping agora. Como é que eu crio um looping no Simfig? Bom, se eu não criar mais nenhum quadro chave, mais nenhum keyframe, ele para de andar. Mas se eu quiser criar um looping, como eu faço aqui? Como eu falei, todos os efeitos e controles no Simfig são camadas. Como eu faço? Olha, botão direito em cima da última camada, nova camada, outro, time loop. Olha que interessante. Vou desligar a ferramenta de animação, porque nada mais vai ser animado agora. volto no quadro zero. O time loop, ele me diz o seguinte, dica que todas as camadas abaixo dele vão entrar em looping. Porém, ele coloca aqui um intervalo inicial de um segundo. Um s significa um segundo. Olha, estão vendo aqui um s? um s, um s é igual a um segundo. Tá? E como eu faço para poder dizer qual o intervalo que eu quero? Bom, eu sei que o meu controle girar, ele funciona em 13 frames. ou seja, eu tenho aqui, o meu intervalo é de 13 frames. Então, voltando no meu controle de looping, eu tenho que avisar aqui, que o meu intervalo para ele criar o looping é de 13 frames. Então, eu digito, olha, 13F. Agora, o que vai acontecer? Ele vai repetir esse intervalo para sempre, olha, vou pressionar o play aqui, e eu tenho lá o meu looping eterno do meu círculo. Tá? Basicamente é isso. Isso aqui já é uma animação tweening. Por que uma animação tweening? Eu tenho, voltando aqui no girar, eu tenho um keyframe inicial no quadro zero, zero F, zero frame, e depois um outro keyframe, um outro quadro chave, no décimo terceiro frame. Esse intervalo entre o frame zero e o frame de número 13 foi gerado pelo computador, ou seja, esse cálculo foi automático. Bom, uma ressalva que eu tenho, não uma ressalva, mas um comentário acerca do CIFIC que eu tenho para fazer, que eu acho muito interessante, é o seguinte, ele é o único software que eu conheço, depois o Blender, eu acho que é o mais completo nisso, que ele anima todo e qualquer parâmetro selecionado desde que a ferramenta de animação esteja ligada. Por exemplo, eu posso animar, dentro do círculo aqui, os meus nós. Por exemplo, eu posso animar aqui, ahn... todos os meus nós. Eu acho isso muito bacana nele. eu posso animar, todos os parâmetros, inclusive o próprio contorno, olha, vou esconder os outros. controles aqui, eu posso andar, e posso, olha, brincar de animar todos os parâmetros, que é o que eu fiz aqui agora. posso alterar a cor do preenchimento do contorno, por exemplo, quero que ele vá para azul, olha, ele começa em preto, e vai para azul nesse quadro. O preenchimento é a mesma coisa, se eu clicar no preenchimento, ou seja, na região, e no quadro, sei lá, 10, ele, eu quiser alterar a cor dele, ele simplesmente já vai fazer isso para mim. Então assim, ele anima tudo e qualquer parâmetro, desde que a ferramenta de animação esteja ligada. Isso eu acho muito bacana. Vou loopar aqui agora, olha lá, a gente já vê todas essas transformações aí, do, no CINFIG, do objeto, dos objetos criados. Como não tem nada selecionado, vocês vão notar que nada é mostrado na linha do tempo, e nem nas propriedades de objeto. Por que? Ele trabalha, com o conceito de que, a minha linha do tempo e as minhas propriedades, são do objeto selecionado. Então, selecionei um objeto, na minha camada layer, eu tenho aqui a linha do tempo dele, e eu tenho aqui também as propriedades, desse objeto selecionado. Tá? Mesma coisa. Eu tenho tudo isso aqui sendo mostrado agora. Enfim, essa é uma ideia básica de como funciona o CINFIG. Ele é um software muito interessante, e muito prático de se trabalhar. Então, fechamos aqui essa parte do tutorial. Tchau. 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 Tchau.